Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Tudo do Ensaio, saudadonas dos vossos pavilhões auriculares. Cá estamos nós mais de 3 anos depois, tem custa acreditar, eu já ablisquei 3 vezes os diretores da TSF, que é para ver se não estava a sonhar. Impressionante, porque tanta coisa se passou desde a última vez que estivemos juntos nestas ondas do éter. Só assim de repente, vou-vos dizer, a média foi descoberta, o caso Camarato foi finalmente desvendado e os jornalistas do Saco Azul do Bejo foram revelados pelo jornal O Expresso. Hã? Como não? Ah, espera aí que estão-me a dizer que afinal não, está tudo na mesma. Bem, vá lá que pelo menos foi revelado que as aparições de Fátima é um dos maiores logros da história. O que é que foi? Mas não o quê? Então mas está tudo na... Pronto, peço desculpa. Afinal, peço está tudo na mesma. Mas o que é que vocês andaram a fazer destes 3 anos? Não me digam que foram só visitar o Salgado à prisão e não fizeram mais nada. Eu... Mas como? Mas está solto como? Mas também ninguém me diz nada, mas como é que pode estar solto? Estou-me na setra folha, como é... Enfim... Bom, vamos devagar, num formato de resumo semanal até ao Natal e depois em Janeiro, quando vocês já forem mais crescidinhos e com mais arca-boiço e pelos que se vejam, passamos à dose diária. Para começar, vamos tentar fazer um breve resumo dos meses de férias e depois passamos a estas últimas semanas. Pode ser? Quem é que disse que não? Foi o Rui Rio? Muito tu gostas tudo, arranja as chatices, mas o Bruno não te vai ligar. Vamos a isto. Este foi um verão que fica para a história, com o brutal incêndio em Monchique, que felizmente não fez vítimas mortais, mas foi trágico ao nível do medronho. Eu receio que este ano o medronho fique mais caro que a gasolina. Por incrível que pareça, foi um verão ainda marcado pelos incêndios em Pedrógão. Depois das aldrabizes com a construção de habitações, parece-me que o que dava jeito a alguns era um incêndio na Câmara Municipal de Pedrógão. Foi também umas férias em que vimos o nosso Presidente mais vezes dentro de água do que alguma vez vimos o Tridente e o Arpão. Vimos Marcela nadar em todo o lado, excepto junto à zona de descargas da celulose de Vila Velha de Rodão. Ficámos também todos bastante chocados com o que se passou no Montijo. Uma senhora que com a ajuda do marido, com cara de gnomo, matou a meia adotiva com marteladas na cabeça, depois cortou-a e queimou-a. Foi tal a frieza que só faltou no fim apresentar-lhe o orçamento. Eu estive a olhar bem para a cara da senhora e acho que descobri quem é o pai biológico e eu aposto no Duarte Lima. Foi um dos assuntos mundiais deste mês. A final feminina do US Open ficou marcada por uma tremenda bronca. À beira da derrota, Serena Williams entrou numa discussão acalorada com o árbitro português Carlos Ramos, que lhe deu uma advertência por ter recebido instruções da bancada. Serena acusou o árbitro de racismo e sexismo. Foram várias e diversas as opiniões, mas quem não podia deixar escapar a oportunidade para aparecer foram as capazes. A Associação de Feministas publicou um texto sobre o tema com o título Se és mulher, mantente-se serena. Pois não tiveram a serenidade para evitar fazer o trocadilho, porque é uma pena. Com um trocadilho destes é difícil serem levadas a sério. O texto começa com... Não percebo quase nada de ténis, mas sei o suficiente sobre sexismo e racismo para compreender que grande parte do que se passou com Serena Williams... Bom, pois não percebem de ténis nem de feminismo. O treinador da Serena Williams assumiu o coaching validando a advertência do árbitro que originou esta reação e ainda por cima... Vão-se espantar. Mas do outro lado não estava um indivíduo de barbas. Estava uma japonesa... Com a... Japonesa... De 20 anos. Racismo é ver milhares de americanos a apupar uma japonesa de 20 anos que venceu a poderosa Serena Williams e a quem destruíram o momento mais feliz da sua vida. Desde Hiroshima, que os americanos não faziam tamanha brutalidade ao Japão. Lá deu uma coisa, senhoras capazes. Eu acho que cometeram um equívoco. A Serena tem capital de um gajo da Lignave. De costas parece seis seguranças do Urban. Portanto, ali a menina é o árbitro. Na verdade, as capazes não querem lutar pelos direitos das mulheres. Querem impor a todas as mulheres o pensamento das capazes ou então não são mulheres. Os homens sabem bem o que isso é porque andaram anos a ouvir que não eram homens se não fossem grandes homens donos das calças lá em casa. Portanto, agora é o mesmo. As capazes não querem ter razão. Querem ser pouco razoáveis porque isso chama mais a atenção. Mas não façam confusão. É nojento andar a dizer que as capazes têm falta de pilinha. O que elas têm é falta de cliques. E, portanto, esse artigo número 2 vem dizer que não é preciso violência no sentido físico, no sentido dos danos visíveis. Sim, danos físicos. Sim, dos danos físicos. E quando nós vemos uma pessoa alcoolizada, inconsciente, etc., parece-se que é mais fácil adequar o artigo certo àquela situação que impedicamente nós reconhecemos como uma violação. Portanto, eu acho que o problema não está na lei, mas a solução pode estar na lei. E depois foi também estranho ver, do ponto de vista corporativo, a associação dos juízes, que ainda por cima devia estar um bocadinho inibida de comentar este caso particular, dizer que não, esta sentença está escrita numa linguagem muito clara, por exemplo. E está, para mal, quem já assinou. Mas não é esse o problema que está em causa. Parece-lhe relevante, Ricardo Araújo Pereira, que estejamos outra vez a falar do Tribunal da Relação do Porto. Sim, eu lembro-me... Há aqui uma sucessão de casos. Exatamente, é esse o meu ponto. Porque quando foi a história da senhora agredida pelo marido e pelo amante, que se juntaram para agredir com uma moca de pregos, a Ministra da Justiça disse, ei, calma, também não é um caso que faz o sistema. E eu, na altura, arriscando um dos mais graves crimes do mundo moderno, que é o mansplaining, discordei da Ministra, dizendo que, de facto, um caso não faz o sistema. Mas o certo é que casos como este são muito frequentes, são demasiado frequentes. E agora volta a haver um. Este caso está todo cheio disto. Não há hipótese nenhuma. Isto é uma senhora que está inconsciente na casa de banho de uma discoteca, e dois homens, um a seguir ao outro, violam a senhora. Funcionários da discoteca, não é? Sim. Portanto, a senhora... As pessoas que tinham a obrigação de volar com ela. Não há dúvida nenhuma de que isto é uma violação. E até há dúvidas se não foram eles, porque tiveram-lhe oferecer shots e tudo isso. Até na inconsciência há responsabilidade. A senhora está inconsciente. Coisas que os juízes dizem. Não há violência. Quer dizer, uma violação, por regra. Sim. Aquilo é violento, não é? É a violência, sim. A senhora... O que eles querem dizer é... Quer dizer, não há... Como o Pedro dizia, não há nódulas negras. Por acaso até houve. Até há algumas nódulas negras. A senhora está inconsciente. E, portanto, eu gosto muito de violação sem violência. É um conceito para mim... É uma violação meiga. Se calhar. E depois, outras coisas que dizem... A ilicitude não é elevada. E pelos vistos, a gente percebe... Isto são dois homens que, à vez, violam uma mulher que está inconsciente. E, pelos vistos, não vão passar um dia na cadeia. Nem um dia. Tiveram em prisão preventiva, mas... E, portanto, eles dizem... A ilicitude não é elevada. E o que eu gosto mais é... Era um ambiente de sedução mútua. Eu recordo, a senhora está inconsciente. Inconsciente. Este juiz... Às vezes, eu ponho-me a fantasiar com... Às vezes, os juízes são levados a visitar. Têm de visitar... Fazer trabalho de... Por causa de um julgamento, têm de ver in-law com o que é que aconteceu. Eu imagino este juiz a dizer... Olá. É uma senhora com sedução mútua para mim. E haver um tipo que diz... Sra. Tô juiz, isto é uma morga. Aquela senhora está falecida. A senhora está à morte, sabe? Não, não. Mas eu sei o que é que ela quer. A senhora está ali... Há aqui uma sedução mútua. Eu sinto. Eu sinto. Cá dentro, eu sei o que é. Quer dizer... Para ele ver sedução mútua num caso em que uma das partes está inconsciente... Quer dizer... Eu acho... O que eu proponho... E isso... Eu não vejo ninguém propor, mas eu gosto de fazer também propostas que possam melhorar. É que um destes juízes, sem violência, sem violência, seja alvo de uma colonoscopia com um cato. Uma colonoscopia com um cato. Darem-lhe um epidural primeiro, que é para não haver violência nenhuma. E depois a gente conversa na semana seguinte. Fica a ideia. E saltamos já para os decretos com o Ricardo Araújo para decretar arte. Sim. Aliás, é adequado até porque estamos no fólio. Sim. Sim, eu faço esse decreto porque esta semana morreu uma grande artista portuguesa chamada Helena de Almeida, que era a minha prima, curiosamente. Ela, eu julgo que ela não sabia e viveu mais feliz por causa disso, mas o pai dela era tio bisavô do meu pai. Acho que é assim. Acho que é assim. O pai dela, que é o escultor que fez o padrão dos descobrimentos em Lisboa. O meu pai ainda se chama Almeida. Eu já não, mas o meu pai ainda se chama... Mas era uma artista extraordinária. E morreu esta semana. E por isso eu queria assinalar isso. O João Miguel Tavares de Greta, estranheza. Sim, estranheza para me solidarizar, por um lado, com Cavaco Silva, que eu também acho que foi muito estranho o processo da PGR, como já falámos aqui abundantemente. Mas a minha estranheza é dupla. Também achei estranho que ele achasse estranho e viesse dizê-lo para a praça pública. Eu confesso que não percebi muito bem aquela intervenção. Aliás, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também achou estranho. Achou e deu-lhe uma grande canulada, assim, mesmo uma entrada a pitons à frente. Se fosse o João Capella, era para a rua imediatamente. Mas eu não consegui compreender, e pior do que tudo, eu acho que o Cavaco Silva não percebeu como ele saiu na moda de baixo. E então, cada vez que há uma tese que me é querida, como seja o facto de isto ter sido um processo estranho, ele vir defendê-la dá cabo um bocado da minha tese. Portanto, eu preferia que ele continuasse calado. E, para finalizar, o decreto do Pedro Mechia é técnico. Técnico. Isto é só para manter o grande nível do programa de hoje. Encerramos também com esta chave de ouro, que é o ator brasileiro Alexandre Frota, que será, barra seria, Ministro da Cultura do Presidente Bolsonaro. Eu podia terminar a frase aqui, não era preciso sentar. Mas que será, seria, Ministro da Cultura do Presidente Bolsonaro, foi confrontado, e que é agora todo moralista e tal, foi confrontado... E ator de filmes porno durante muito tempo. Foi confrontado justamente com o facto de ter feito filmes porno, incluindo filmes porno ou gay, e de, portanto, ter, como a folha de serviço exige, de ter estar envolvido em encenas de sexo anal. E ele deu uma resposta realmente muito boa. Ele disse que, assim como no cinema os atores que se beijam não se estão realmente a beijar, é um beijo técnico, o que ele fez foi anal técnico. E nós já tínhamos tido questões com políticos portugueses sobre o inglês técnico. Mas anal técnico, anal técnico é o outro nível. É o outro nível. A primeira volta das presidenciais no Brasil está quase, é domingo a oito dias, já vamos falar disso na próxima semana, e está concluída mais uma reunião do Governo Sombra. Desta vez viemos a Óbidos ao Fólio, o festival literário que se prolonga ainda por mais uma semana. Dois oito dias voltamos ao estúdio, com muita pena nossa, porque gostamos muito de andar na Boa Vaila, mas temos de voltar ao estúdio para celebrar a República a 5 de Outubro e para uma nova reunião do Governo Sombra com Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Muito obrigado. Boa noite.